Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Claudinha? Tudo bom, Flávio? Tudo bom, meus amigos? Estamos aqui mais uma vez com esta obra maravilhosa. É uma psicografia de Chico Xavier, pelos Espíritos Bezerra de Menezes e Meimei. O livro é Meditações Diárias e um livro maravilhoso, suave, que nos traz tanta paz no coração e tanto amor em suas palavras. Estamos hoje com o texto de Meimei, Oração diante da Palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permita envolvê-la na sombra de projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio e onde lave o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmamente que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me a tua prudência a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traz-me o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Meimei. Nossa, tô tendo que ouvir sobre a palavra, porque ontem à noite a minha lição antes de... que eu sempre leio uma lição antes de dormir, e foi do livro Esperança, Palavras de Esperança de Emmanuel e Chico, também sobre a palavra. E ele fala que é uma oração que Meimei faz pedindo para que... É uma oração mesmo, pedindo para que nós saibamos colocar a melhor palavra nas situações pelas quais nós passamos. E não é muito fácil, porque nós nos envolvemos naquele ambiente, muitas vezes nós não estamos sempre nesse ambiente fraternal, nesse ambiente acolhedor. Então, quando nós vamos para o mundo, nós acabamos, muitas vezes, nos contaminando e, às vezes, entrando, como dizem os jovens, naquela vibe, naquela coisa meio negativa, às vezes, falando mal e, enfim. E quando o Flávio estava lendo, eu lembrei de uma palestra de Raul Teixeira, quando ele ainda palestrava fluentemente, e ele conta que ele foi professor, né, por muitos anos, e ele estava... Os professores estavam comentando sobre a situação do salário dos professores, e ele estava também comentando sobre a questão do salário, a questão de entrar em greve e tal, e que era importante entrar em greve, e ele estava falando. E quando ele, no meio ali da fala dele, o Espírito Camilo, que é o seu mentor espiritual, chega, vai chegando e fala para ele, é para ele amenizar a sua fala, porque, hoje, eles, aquele grupo ali de professores, estava ressarcindo o seu passado, né, de guerras, de assassinatos, de homicídios, por meio da belíssima profissão de professor. Então, que eles estavam, como a gente está vendo aqui nas nossas lições, entre aspas, pagando com amor os erros do passado, porque sabemos que a profissão de professora, Flávio comentou aqui em um outro episódio, né, quando bem exercida, quando exercida com amor, ela eleva aquele profissional, nós não sabemos nem quantos degraus na evolução. Então, ele se cala naquele momento, os colegas até estranham, porque ele estava inflamado, né, até Raul Teixeira tem um verbo maravilhoso, né, então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa palavra. Em tempos em que nós estamos bastante complexos com relação à politização dos assuntos, com relação aos extremismos das questões, mais cuidado ainda nós temos que ter, para que sejamos, como o Bem-Bey nos chama aqui, né, aquele que diante da irritação, que não conseguimos controlar, pelo menos nos calar, para que diante do ódio nós não pronunciemos frase alguma que aumente aquela labareda, ao contrário que pronunciemos alguma frase calmante, a inspiração para que a gente consiga colocar melhor palavra, porque às vezes também não cabe uma colocação tão fora daquele contexto, então a gente tem que ser muito inspirado para saber colocar melhor palavra, mas se não conseguimos falar naquele momento, porque vai gerar mais polêmica, mais perturbação, pelo menos nos calemos e não façamos parte daquele processo, às vezes que nós estamos ali falando de uma pessoa, mesmo que seja de políticos, mesmo que no nosso conceito ele mereça, cuidemos da palavra, porque ela de fato pode trazer muitas coisas negativas, primeiramente para nós, porque aquele que emite umas vibrações é o primeiro a tomar o veneno e depois para aquele de quem nós estamos falando mal e emitindo umas vibrações. Nossa, eu também, hoje a Claudinha faz a prece dela, eu faço as preces, mas eu faço a leitura é quando eu levanto, e a leitura de hoje foi de um livro de alma e coração que falava também exatamente sobre a palavra, e ele vai dizer assim, Chico Xavier, por Emmanuel, o que falas é dito com toda a força daquilo que és, por isso o problema não se limita unicamente a falar, mas a falar para o bem, com a poda de tudo o que se faça inconveniente ao equilíbrio ou à segurança do próximo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente, meus irmãos, somos cristãos, somos espíritas, vamos ter cuidado nesses momentos em que vivemos agora, um período onde tantas usgas, uma palavra mal colocada pode causar um dano muito grande, separações, discessões, então vamos cuidar daquilo que nós falamos, como disse Jesus, a boca fala o que está cheio do coração, então vamos encher o nosso coração do bem, das coisas boas, para quando nós falarmos, nós estarmos lá com o bem. E se a verdade não vem, como disse a Claudinha, não dá para a gente falar, para não criar mais polêmica e problema, calemos, silenciemos, façamos uma prece, vamos trabalhar isso, vamos nos esforçar e trabalhar isso em nós. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.